Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais de salta a paz Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais de salta a paz Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais de salta a paz Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais de salta a paz Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais de salta a paz Preciso de mais de salta a paz Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais de salta a paz Deixa, 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 eu tenho o que penso, é sua vida, preciso de mais desabar Subortei meu sofrimento, de face mostrado e riso inteiro Se hoje canto meu lamento, coração cantou primeiro E você não tem direito, de calar a minha boca É vida ou me dói o peito, uma dor que não é fã Deixa, 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 eu tenho o que penso, é sua vida, eu tenho o que penso, é sua vida Dessa vida, preciso demais de usar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso Dessa vida, preciso demais de usar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso Dessa vida, preciso demais de usar